A CPTN se informa que os atentos com a modificação são dígitos pelo especial. E tem que ser direto só. Não vou lhe... não tenho vontade da minha vida, não. É o meu carro. É o meu carro, só é muito bom. Meu cartão, se eu quiser sacar 100 mil, não sabe? Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não A CIDADE NO BRASIL